Cabana 1962 Viemos, viemos apresentar De José de Alencar Esta obra prima e fabulosa Com cenais heróicas e amorosas De um índio Guarali Ele Que só pensava em existir Vivendo para assistir Filha de D. Antônio de Marisco Ser senhor E para provar seu grande amor Sua religião e sua tribo Até a própria mãe teria abandonou Teria esse índio valente que surgiu Como orgulho das selvas do Brasil Tinha a preocupação De dar toda a proteção A Virgem Santa Que na sua imaginação Era a Ceci Que foi a salvação De sua mãe nos sucumbi Lá, lá, lá daíá Viemos Viemos apresentar Que você te alegrar Dessa ordem, brinca e fabulosa Você nas heróicas e amorosas E um índio para mim E só pensar em existir Vivendo para crescer Vida de Dom Antônio de Marins O seu senhor E para provar seu grande amor Sua religião e sua triste Até a própria mãe Peria, peria, valorou Peria, exige um valente que surgiu Como o orgulho das selvas do Brasil Tinha a preocupação De dar toda a proteção A virgem santa Que na sua imaginação Era a Ceci Que foi a salvação De sua mãe não sucumbir Lá 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 Jesus é dia de cá Veste a honra, filho, irmão, louça Por sinais heróis, veste amorosa E o índio Guarani Feliz E só pensava em existir Vivendo para ser si Filha de Dom Antônio, de Marins Que o seu Senhor E para provar seu grande amor Sua religião e sua tribo Até a própria mãe ele abandonou Teria esse índio valente que surgiu Como orgulho das selvas do Brasil Tinha a preocupação de dar toda a proteção A virgem santa que na sua imaginação Eras esse que foi a salvação De sua mãe não sucumbi La 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 Não, 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 não Não, não, não